A gente já foi sempre lá de bom O safoneiro que comando o sol A gente dança na nossa cerveja Tomando cerveja, tomando batom Amanhã a noite nada é proibido Mulher casada, troca de marido Vem em setinha, paga o lampião E o maçã mamão, fica mais divertido É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um mexe, é beijo E nessa peleja, todo mundo tonto Fica em nosso santo, tá batendo o meio É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um mexe, é beijo E nessa peleja, todo mundo tonto Fica em nosso santo, tá batendo o meio Fica em nosso santo, tá batendo o meio O safoneiro que comando o sol A gente dança moda sertaneja Tomando cerveja, comendo batom A meia noite nada é proibido Mulher casada, troca de marido Vem em setinha, paga o lampião E o maçã mamão, fica mais divertido É um mexe, 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 todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um mexe, é beijo E nessa peleja, todo mundo tonto Fica em nosso santo, tá batendo o meio É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um mexe, é beijo E nessa peleja, todo mundo tonto Fica em nosso santo, tá batendo o meio É um beijo, beijo, tudo fora pronto Faz de vida conta, é um beijo, é beijo Que não se faleja, todo mundo tonto É que não sou certo, também tu no meio É um beijo, beijo, tudo fora pronto Faz de vida conta, é um beijo, é beijo Que não se faleja, todo mundo tonto É que não sou certo, também tu no meio É um beijo, beijo, tudo fora pronto Faz de vida conta, é um beijo, é beijo Que não se faleja, todo mundo tonto É que não se faleja, todo mundo tonto É um beijo, beijo, tudo fora pronto Faz de vida conta, é um beijo, é beijo E nessa pelecha todo mundo é tonto É que não sou santo, tô batido no meio É que não sou santo, tô batido no meio É que não sou santo, tô batido no meio